Fala família do Family Play, beleza? Vamos jogar o modo do pica-pau. Pica-pau hoje? Quem é fã do pica-pau? Eu sou muito fã do pica-pau, Rodrigo. Um cacete eu acho. Pica-pau, olha lá, cutscene. Tá falando, mas olha só, uma visita. Olá meu jovem, você meio que me pegou desprevenido no meio de algo. Pode pular? Pode pular. O que ele tá falando aí? Big doob, big doob, big doob. Ah, você é um rapper? Ah, puxa, mas que legal. Ah, eu também posso rimar. De fato, eu já rimei em todos esses postes aqui. Todos os postes ele rimou, Rodrigo. Ele é pica-pau, entendeu? Pode cuidar aqui. Vai, vai acabar. Eu tô achando muita graça, Rodrigo, ele é muito engraçado, não é? O que mais que ele vai falar? O que ele tá pensando? Ah, o que? Eu te impressionei o suficiente? Pode passar? Não te impressiona o suficiente, né? Manda a bala. vamos ver o que ele mais falou aí, oh, eu entendi o sentido de cantar entendeu? muito bem, o que ele está falando agora? eu entendo, entendo enfim, um beijo por aí, beleza? está despachando o nosso amigo aí né, o que mais tem aí? o presidente da companhia de telefone te enviou aqui pra cá pode estar destruindo todos os postes, deve ser por isso, né, Rodrigo? pode passar aqui passa ai, vamos ver BAP falou BAP a BAP e o BAP hummm eu sabia que alguém viria aqui ele é esperto, ele é bem esperto pessoal, eu estou surpreso que Stoop enviou, mandou esse cara de todos eles pode passar? pode passar enfim, qual é o seu trabalho por aqui? trabalho? é rap meu trabalho é rap meu trabalho é rap rap cantar, né cantar o trabalho dele é cantar galera eu não pratico essa tensão na minha voz há tanto tempo não passa ai não passa ai, vamos ver o que ele não mais vai falar BAP 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 mas desde que, já que você está falando sério vamos nessa pimentinha o Rodrigo o Rodrigo está até com sono está com sono pode passar? pode passar BAP 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 Beleza né Rodrigo olha só tem que capaz já está tudo aqui tem que capaz já está aqui BAP 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 o dedinho fino olha o dedinho fino olha o dedinho fino galera já vai deixando o like se inscreve no canal não esquece em segue a gente no instagram que é arroba canal family place que vai ter muita coisa legal lá no instagram beleza vamos ai né Rodrigo continuou ali ó esmagando o pica-pau ó vamos comer um sopado de pica-pau no almoço olha só um sopado de pica-pau olha ele já está preparado já olha só preparadíssimo hum sem chance sem chance sem chance até a menor chance 15 euros ó próxima música você é bom nesse tipo de coisa baixinho não é Rodrigo você viu só é enfim eu acho que é isso te vejo depois microondas bap 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 Olha a cara do pica-pau, ficou bravo, pica-pau ficou bravo, pica-pau Rodrigo, manda bala, olha continua bravo Olha continua bravo, está bem, eu acho que você é bem teimosinho Posso passar, passa aí, o que você está falando, bem se é assim que vai ser de volta ao show Vamos lá, show de novo Rodrigo, manda bala ao show Olha lá, olha lá, vamos ver a musiquinha, vamos ver a musiquinha aqui Ah, o que é isso aí, eu acho que vai ficar nesse vídeo na hora do meu começo é diferente do vídeo É É É, será típica-pau vai ficar, o outro vai ficar, o outro vai ficar, o outro vai ficar, o outro vai ficar o outro Ah, será? Será que eu vou passa a levar e não se é uma arma debaixo do PC? Não sei, começa a dar um espirro em todo mundo aí, começa a ficar, pata-pata-pata É Do nada lá Do nada, né começa a virar um Do nada, é, é mico bravo do nada É, do nada, pode ser o personagem mais bonzinho, fofinho de flor, rapaz, a hora que chega a hora do... Fazer um cinza de pelúcia, do nada, que é uma árvore já... É, aí a hora que chega a hora, tipo assim, o cara começa a ficar muito bravo, cara, ele fica muito possesso da vida, ele fica pé da vida mesmo, tipo, como assim, eu tô perdendo com um bachote desse aí, mano, não é assim, não pode, não é? Deixa lá, olha, pra dar, mano. Um beijo que é fácil. Ué, será que acabou já? Derrotou, pica pau? É, pica pau. São três músicas, pai. Pica pau. Do nada, né? O pessoal tá assim, ó, ó, pai. É, ó, prontinho, agora você tem duas vitórias no seu currículo. É, não, tá no fim. Vai, pode passar, amigo. Ah, satisfeito agora? Pode passar. Bebo, 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 bebo. Sério? Uma terceira rodada? Terceira vez que é mais de uma vez, hein, Rodrigo? Olha só. Agora o que ele tá falando aí? Você, se você já não tinha me ouvido, eu estou meio ocupado aqui. Não sei se você já me ouviu, mas eu estou ocupado aqui. Pode passar? Pode passar. Diga ao seu presidente que você perdeu. Mas ele tá falando que você mentira. Bebo, 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 bebo. Pera dele. Você realmente está ansioso para chutar o balde, seu trapaceiro. Esta é a última, a última vez. Entendeu, baixinho? Última vez. Dá, 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 dá até uma bugada, né, Rodrigo? Você viu? É, 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 ei! Qual é a graça? Essa é a minha risada, na verdade, ele falou, né? Essa é a minha risada. Você não pode fazer isso. Porque ele fez... É, é, é. Entendeu? Não vou mais pegar, é, não vou mais pegar e leve depois dessa. Ah, mais uma vez, aí, mais uma rodada. Uh, agora ele falou que ficou enfesado, Rodrigo, olha aí. Lembra o que eu tinha falado para você? Fale o hard. Tá, agora ele não tá ficando enfesado, não, realmente, agora. Agora o bicho vai pegar, Rodrigo, agora a chapa vai esquentar. O que eu fiz com os dedos? O que que é? Com os dedos. Você já fez seis erros até agora, né? Tá. Como será que eu vou começar daquele jeito já? Ah, hum. Bom que o dedinho é fino. Ah, é bom o dedinho fino, ó. Porque o meu, ó. O meu é do dedinho duro, cara. Ó, meu dedinho tá tudo duro, cara. Não consigo. Não, não me aprendeu, Rodrigo. Dez oito. Dez oito a nove. Vinte. 23 24 você vai ganhar com os pés nas costas muito rápido muito fácil muito fácil muito fácil eu olhando para o pai já aceitei calma ae ouviu falar que a música acabou troll muita hora nessa calma é troll é troll gente se vocês quiserem que eu traga a última música do tab novamente e mais algum mod no mesmo vídeo porque eu aprendi a passar a música do tab eu aprendi a passar a música do tab é verdade é verdade a última música do tab tem musiquinha extra tem musiquinha extra não tem nada de música extra podia ter uma música extra não tem nada de extra olha lá o pica-pau olha o pica-pau olha lá pois é gente se vocês gostaram desse mod comenta pica-pau então deixa o like se inscreve no canal compartilhe os meus amigos tchau foi isso amanhã é o dia do pica-pau é o dia do pica-pau é o dia do pica-pau então vocês vão comentar pica-pau e tchau tanto né comenta pica-pau foi gente é bem foi é do